Caralho mano, carregou minha arma, perdi 2 kills velho, foda-se! Revolta o munição! Tá tudo bem, vou ficar com o foda-se! Vanna! Aí, o senhor tá bugado, eu tô spotando como é que não tá aparecendo! Caralho! Vanna! Wing descendo a escada, tá dronando! Pega a escada, cara! Foi Mas vamos lá Plantaram o McLean em algum lugar Eu não estava dando a pena do chato Desceu o Inge Tá no spot Não tem C4 não Titi Tem mais uma naquela escada lá No spot também Olha Ribana Ribana no spot Boa Me dá cara Me dá cara O cara é safe mano Te deita ai Sei lá Boa Vai te fuder vai Caralho Eu não mano Te juro pelo cu do Alex Tchau Tchau